Música Eu nasci numa época que não tinha internet Na verdade eu peguei exatamente o momento de transição Quando eu era moleque, não tinha E de repente passou a ter Negócio de internet discada, você não podia telefonar em casa Porque eu tava usando a internet Demorava 15 minutos pra baixar uma foto Coisa e tal E o interessante disso é que eu acabei vivenciando Métodos que se fazia antes de ter internet E os métodos que passaram a tomar forma Depois de você ter a internet Então quando eu era criança e eu tinha que fazer algum trabalho Do qual eu precisava de referências e mais Uma coisa do tipo Não tinha Google pra gente pesquisar Também não tinha Wikipedia, nem Youtube O que acontecia é que eu e os colegas de escola Pra fazer os trabalhos A gente se reunia e ia pra alguma biblioteca Pra ler e dar uma pesquisada Ou até telefonava pra lugares, empresas ou coisa do tipo Pra conseguir informação É o tipo de prática que começou a se tornar mais raro, gente E pra desenhar Não era diferente Pra se conseguir imagens de referências adequadas Era uma raridade Materiais com referências pra desenhos Livros teóricos Eram coisas difíceis Mangá, então? Vixe, se eu aparecer com um desse na escola Todos meus camaradinha Queria dar uma olhada O que que era aquele livro japonês Grosso E que a leitura era invertida Era muito comum naquela época A gente comprar revistas de moda Ou de arquitetura Casa Pra ter de referência pra desenhar E eu lembro que quando a gente Vinha imagens boas por aí A gente arrancava a página da revista E guardava numa pasta Pra organizar Ou ia e tirava a cópia no Xerox Hoje com os buscadores de internet Tudo ficou muito mais fácil Só que mais importante Que ter acesso a essas facilidades É saber como usá-las a seu favor Então vamos a dúvida de vocês O que é usar imagens de referência? Primeira coisa Quero deixar muito claro Que usar imagens de referência Não é copiar Referência é pesquisa Segunda coisa Tira da cabeça Que alguma coisa que você fizer É 100% original Inventado E você fez sozinho Sem nunca ter tirado de nenhum lugar Isso não existe Para com esse preconceito Pra você desenhar alguma coisa Você tem que ter se baseado em algo Isso é a sua percepção de mundo O que você vê por aí As formas As cores Enfim A referência É o que vai dar embasamento Pra você construir O seu vocabulário visual Por exemplo Se eu pedir pra você desenhar Um avestruz Você sabe o que é um avestruz Só que se você for fazer de cabeça Alguns detalhes particulares Você provavelmente não vai saber ao certo Nem ter tanta certeza de como são Por exemplo Quantos dedos tem a pata A pegada do avestruz? 3, 4 ou 5? Como é a forma do bico Do avestruz? É mais pontudo? É mais arredondado? É mais comprido? É mais fino? É justamente pra casos como esse Que a referência serve Então vamos lá A referência não é a base pro seu trabalho A base do seu trabalho é a sua ideia Então sendo assim Ah, tô sem ideia Então vou procurar referência pra saber o que desenhar Não vai sair nada Porque você não tem ideia do que fazer A referência é pesquisa e reforço Pra que a sua ideia tome forma Certo? Então é o seguinte Suponha que você já tem a ideia E você vai buscar referências pra desenvolver essa ideia bem Quais referências que você deve buscar Vamos supor que você quer fazer uma ilustração Que seria uma imagem Do tipo Temática urbana Noturna Que vai mostrar um personagem sozinho Caminhando Vestindo um sobretudo Ao vento Nesse caso Você deve procurar referências de Imagens de ruas noturnas Pessoas caminhando sozinhas À noite E casacos Estilo sobretudo Pra você conseguir caracterizar bem o seu personagem Você nunca vai encontrar uma foto Exatamente do jeito que você quer E aí você vai usar essas três referências diferentes Pra construir a sua arte E a ambientação que você deseja Você não vai copiar as fotos Você vai usar elas Como embasamento visual Se você quiser construir ambientações E figuras Com detalhes mais ricos Você tem que usar a referência Nada vai sair 100% da sua cabeça E quando você salvar a imagem no seu computador Tenta dar uma organizada prévia Criando pastas adequadas Pode ser Ou uma pasta Pra tal ilustração Ou você separar as pastas Por tema Porque se você não fizer isso Vai entupir a sua pasta de downloads Vai ficar numa zona E aí você não vai conseguir encontrar nada Quando você precisar usar essa imagem de novo Pra aqueles que forem mais caprichosos E organizados Vale a pena até você Renomear os arquivos Pra você ter uma organização um pouco melhor Mas se não Só criar as pastas E jogar as imagens respectivas em cada uma Já tá bom demais E por fim Sobre usar fotos Ou desenhos pra referência Eu sempre dou preferência Pra usar fotos Não que desenhos não sejam válidos Mas é que o desenho Ele pode influenciar no seu traço E pode começar a sair do uso de referência E ficar uma coisa meio copiada E isso não é legal, cara Ver desenhos ajuda bastante No sentido de você ver composição E uso de cores Mas traço A não ser que seja pra um clube de pesquisa específico Toma cuidado Porque pode influenciar bastante no teu desenho E você pode acabar plagiando sem perceber Bom Então eu espero que vocês tenham entendido Um pouquinho sobre como é essa coisa de usar referências Qual a diferença entre você usar como cópia E como pesquisa Certo? Bem, então é isso aí Estamos conversados Por enquanto